Ninguém gosta mais de mim, ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou, seu amigo se afastou Ninguém gosta mais de mim, ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim, meu dinheiro acabou Seu amigo se afastou, ninguém gosta mais de mim Quando eu tinha dinheiro estavam comigo Mas meu dinheiro acabou pra meu castigo Até a mulher que me amava me deixou sozinho Porque meu dinheiro acabou, fiquei sozinho Tchau